Pessoal, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Mais uma vez, vamos juntos unir a nossa fé. Mais uma vez, vamos fazer essa oração determinando que a palavra de Deus venha se cumprir na sua vida. Determinando que haja multiplicação. Assim como o Senhor Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes, Ele vai multiplicar as bênçãos dEle na sua vida. De maneira que haverá fartura. Sobraram doze cestos cheios de pães. E essa promessa não falha. Essa palavra não falha. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. É só a gente crer. É só a gente confiar. É só a gente perseverar. É só você insistir e não desistir que o poder de Deus há de se manifestar na sua vida de uma forma gloriosa. Vamos juntos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor conhece cada lágrima. O Senhor conhece cada aflição, cada dor. O Senhor conhece cada angústia. O Senhor sabe, meu Deus, o que essa pessoa está enfrentando, o que essa pessoa está vivendo, o que essa pessoa está passando. E o Senhor que é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos, o Senhor pode agora reverter esse quadro clínico. O Senhor pode agora curar o enfermo. O Senhor pode agora libertar o cativo. O Senhor pode agora, meu Deus, livrar essa pessoa de toda aflição, de toda dor, de toda angústia. O Senhor pode, nesse momento, meu Deus, se manifestar na vida dessas pessoas para transformá-las de uma forma gloriosa. Cura o doente, liberta o cativo, levanta o caído, fortalece o fraco, meu Deus. Mas muda a história dessas pessoas, muda a história, meu Deus, dessas pessoas que estão aqui perseverando. Pessoas que estão crendo, meu Deus, que haverá multiplicação, haverá fartura, haverá abundância, meu Pai. Então honra, meu Deus, a fé dessas pessoas. Honra a fé deste povo, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos. Que todos os espíritos opressores, depressores, caiam por terra. Amarra os principados, potestades, todos os planos do diabo que sejam frustrados. Todos os projetos do mal que caiam por terra. É o que eu determino em o nome de Jesus. E que todos sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Deus, amém. Que o poder do Altíssimo esteja na sua vida. Que Deus, de fato, de fato, que Ele consiga estar te guiando, te dirigindo, te orientando para que você faça diferença. Para que você tenha uma vida diferenciada. Sê tu uma bênção. Não desista, insista. Persevere. Porque cada lágrima, cada passo, cada atitude sua, Deus, Ele está observando. E Ele é especialista em fazer com que aquele que planta com lágrimas colha com alegria. Deus é especialista em fazer com que aquele que está semeando com muitas lágrimas, que Ele venha colher também com muitas alegrias. A igreja do Hospital da Alma fica na Avenida Amazonas, 1700, em Belo Horizonte. Sexta-feira, toda sexta-feira, dez da noite, das dez às onze e meia da noite, temos aquela reunião poderosa de limpeza espiritual, de quebra da maldição. Domingo, sete da manhã, principalmente nove e meia da manhã, você que é membro virtual, tem um voto com Deus, de ser dizimista, de ser fiel a Deus, de andar a segunda milha, Deus está vendo a sua fidelidade, está vendo a sua fé, Ele vai te honrar. Você que é membro presencial, Deus está te vendo. Vendo você presente, de corpo presente, vendo a sua fé, Ele vai te honrar, porque a palavra dEle não falha. Ele continua sendo Deus. Compartilhe essa oração. Também se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixa o seu like aí, você que ainda não deixou. Tá bom? Deus abençoe. Com licença. Com licença.